Olha, vem pra cá meus queridos, vem pra cá minhas queridas, vem você aproveitar, hein? Tá rolando o Black Friday em UASA G aqui no centro da cidade de Ribeirão Preto na Tipiresá 600 vem ao lado do Terminal Urbano aqui no centro da cidade pra você aproveitar as melhores promoções é claro, você é o nosso convidado todo especial lembrando que tá rolando a Black Friday Black Friday com descontos pra você de até 50% você não pode perder, é isso mesmo que você ouviu, vem pra cá olha aí, Black Friday descontos de até 50% tem vários itens da loja pra você aproveitar, pra você conferir, artigos de cama mesa, manhã, tapetes e cortinas e tá rolando também, olha aqui o sensacional especial Natal Decoração Lója G pra você decorar a sua casa, e o melhor pode parcelar tudo em até 12 vezes, olha aí, 12 vezes sem juros, nos cartões Visa Master Caruelo, mas vamos falar de utilidades para o seu lar vamos lá tem promoção que não para aqui na nossa vitrina olha aí, ó caixa técnica Antares pode sair na tarde de 69,99 por 49,99 ela é bonitona você não pode perder tem grande quantidade tem pra você também o jogo de copos olha aí jogo de copos saindo pra você aqui na nossa loja 5 unidades nativo querido 12,99 apenas cada copo 265 mil você não pode perder viu tem cartão organizadora 56,8 transparente da Unicet de 89,99 por 52,99 tem também pra você guardar os montimentos aí, ó conjunto pote os montimentos 6 peças de 49,99 olha a quantidade também só 29,99 pra você aproveitar então vem pra cá é aqui, ó na gigante de Ribeirão uma gigante do seu lar tá, bom de passar roupas tá na promoção também olha a variedade tá, pode ter fatos de 44,99 por 39,99 vem a você conferir meu querido tô falando aqui, ó no centro de Ribeirão Preto na Clique na loja você não pode perder olha aqui, ó caixa branca ou preta ou melhor banqueta branca ou preta Santana pra você colocar aí na sua área de serviço na sua área de lazer de 24,99 pra apenas 19,99 vem pra cá vem a você conferir eu tenho também é, eu mostrei da Santana agora na Araxá só 16,99 é banqueta e tem a carta organizadora também oferta da Black Friday pra você aproveitar de 69,99 por apenas 49,99 estamos aqui muito bem localizado na Tbilissá esquina com Américo olha a praça lá esquina com Américo brasileiro aguardando a sua presença pra você colar aqui nas lojas a gigante de Ribeirão olha a mesa ó mesa 70 por 60 70 por 70 89,99 por 69,99 também pra sua área de lazer aí ó pra sua área de serviço tem pra vocês que ele vai Triax pra sua casa em Condorado 53 por 23 e 129,99 por 74,99 a maior variedade a melhor qualidade sempre pra você a loja toda refleta de grande variedade e artigos decorações natalinas olha a mangueira de LED 10 metros viu da Gibralha Natal baixou de preço pra você aproveitar só 79,99 de 99,99 por 79,99 corre e confira você também menor preço maior variedade a melhor qualidade o melhor atendimento da cidade sempre pra você você não pode perder é aqui nas lojas de pessoal comprando aproveitando o melhor atendimento da cidade você é o nosso convidado a nossa convidada toda especial ó tem pra você também aqui ó balde pra você aproveitar só 6,49 viu balde tipo pedreiro pra você aproveitar só 6,99 não perde não deixa eu mostrar aqui rapidamente o fundo da nossa loja estamos aqui no setor de artigos pra cozinha pra você aproveitar e tem aqui um item que tá na promoção pra amiga dona de casa você não pode perder rapidinho vou mostrar aqui ó olha aqui tá dando uma conferida tá dando uma conferida nesse corredor clean saindo pra você pra pratos e copos e talheres de 29,99 por 14,99 tem também pra você porta detergente lindão ó duas peças da plaza útil de 19,99 por 12,99 e muito mais o endereço você já sabe mas a gente repete pra você que ministro 600 centro da cidade de Ribeirão Preto aguardando você é Black Friday bombando com descontos de até 50% você não pode perder é Loja G a gigante de Ribeirão vem pra cá